Música Meio pessoal, aqui é o seus ouvintes a mais um vídeo, pois é desta vez Silvio Martins em NBA 2 K17 em mais um episódio da nossa série, amigos, muito bem vindos vamos lá ver o Whatsapp, amigos, o Silvio esteve a jogar em off muito fácil dizer o Silvio joga em off, traz tipo os meus momentos para nós amigos, o Silvio não fez desta vez, não gravei, mas quero ver se tipo na próxima vez que vai gravar em off, vou deixar a gravar de fundo e depois trago tipo alguns dos momentos de que estive a jogar em off, o que é que vocês acham? acho que é melhor e assim não perdem nada, sou sincero, vocês não perderam grande, grande coisa, em termos de história perderam mesmo zero, a única coisa que o Silvio teve que fazer e que vocês não viram foi a escolha entre Air Jordan, a Nike, a Adidas e uma marca chinesa qualquer, 4 marcas que o Silvio tinha a opção de escolher o Silvio escolheu Air Jordan para a marca de patrocínio para Silvio Martins foi a única cena que vocês perderam, entretanto perderam sim, foi grandes jogos grandes jogos da NBA, mas amigos, são 80 e tal jogos, vocês vão ter muito jogo para ver e eu vou vos tentar trazer o máximo de jogos possíveis, ok? lembrando então que nós começamos o campeonato com uma vitória com os Hornets depois perdemos com os Nets, ganhamos aos Pistons, perdemos com os Pelicans acho que o último jogo que eu vos trouxe foi o quê? foi a vitória contra os Detroit ou foi a derrota contra os Pelicans? acho que foi a derrota contra os Pelicans, não tenho certeza e depois o Silvio fez os Pacers e os Kings, provavelmente foi isso, amigos, ok? então hoje temos então Mavericks-Dallas para complementar aí a situação o Weston, amigos, nós ainda não temos os pontos suficientes para fazer um upgradezinho ao nosso Silvio Martins, mas com o tempo a gente vai lá ok, as posições das Western and Western, das conferências West e West, amigos Chicago Blues a liderar a West e os Golden State Warriors a liderar a West amigos, a nossa posição neste momento é aqui de 4 vitórias e 2 derrotas estamos muito bem classificados dentro das equipes para o playoff mas estamos apenas ainda no início e o que precisamos é assim de avançar, de jogar e ver o what's up amigos, temos então um treino para fazer e depois o nosso show contra os Dallas, Mavericks vamos lá embora e ver o que é que isto vai dar, amigos, não se esqueça de deixar likezão gostas de NBA, estás no sítio certo, no local mais que correto amigos, vamos embora, practice facility open, pegar aqui na minha malinha sim pelaquela porta e ir treinar mais um dia, Silvio Martins, no pain, no gain hoje vamos dedicar mais um dia de ginásio, o Silvio entretanto em off fez vários treinos sem ser ginásio, hoje, afinal não, afinal não vamos porque o ginásio está fechado para obras, estou a ver, ah ok, já percebi, eles querem que eu vá treinar, não querem encontrar em ginásio, se você tem treinado bastante ginásio também, é sempre por isso vamos lá embora então, ver se você consegue fazer aqui uma boa prestação no mid-range aqui com o Giannis a assistir, deva lá entrar, bem ai ai, Silvio vai espalhar, assim vai espalhar, continuo-os agora sim, verdinho, verdinho, a bola não falha, amigos, é certinho, vamos ver quantas é que o Silvio consegue lá meter, passa a bola, até estou com um bom tem que me chatear contigo, ok pois bem parecia que não ias acertar todas, era demasiado impossível para ti, ainda assim não estás na posição certa, vais falhar mais, mas só que ele dá sempre dois passos a mais, amigos, isso é que eu não consigo perceber ok, agora estamos cá, exatamente, o Silvio acerta, a gente tem que sempre mexer os pés um bocadinho para ele nos passar a bola, o que parece, ok, mais um bom cesto, mais um verdinho como a gente gosta ai, esta não entrou, a missa bola teve lá dentro, entrou, mas esta entrou, que anda borra, 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 esta foi boa, foi boa, foi boa agora, Silvio Martins, tu consegues ainda melhor, miúdo, isso, bem me parecia uns 40 segundos ainda, bora, bora, isso, vais fazer a tua melhor prestação de sempre no mid-range gente, eu ali entro, oh my god, que sorte agora, mais um verdinho, ah bronze, afinal, estes lançamentos, fizemos bronze, não foi mal, para começar aqui o treinozinho com Giannis Antetokounmpo, se eu já consigo dizer o nome, minimamente, será que agora já consigo ir ao ginásio, já, prometimos que era abrir o nosso treino, ok amigos, já sei fazer aqui algumas coisas giras, engraçadas, vou-vos mostrar então, aqui um treino, muito bacano, afinal não vou amigos, porque isto, o ginásio está, mas não está, mas eles não querem que eu venha ao ginásio hoje, ah, certo, está bem, o que é que estes braços têm aqui para treinar então, eles não devem querer que eu faça o ginásio, e se eles têm feito boa o ginásio, você quer trabalhar no seu mid-range game, é assim, é assim, temos que dizer sempre que sim, porque temos uns rapazitos bem comportados, e, mas parece-me agora um mid-range mais difícil, que é um mid-range com movimento, aquilo que é sempre no mesmo sítio, um mid-range estático, oh, mas que bola, mas não contou esta, estava fora da cena, pronto, e agora que estava na cena, não acerto, este é muito difícil amigos, este é muito difícil, porque não sei como é que é que eu te explicar amigos, parece que é fácil ir para cima daquela bola, daquele circunferência e estar ali pertinho só para marcar, mas a cena é que nós com o balanço do boneco e movimento, nunca para onde nós queremos, então ficamos sempre fora e depois eles já não me conseguem mexer mais, oh, ele agora nem vai contar porque eu andei aqui, tentar-vos explicar, eu tenho que lançar logo, porque se eu não lançar logo, ele é muito complicado esta bola, foi quase impossível de pôr, bem jogado, seus martins, agora sim com o verdinho, vamos lá embora, vamos tirar um negativo, vamos tirar, vamos acreditar que é possível, entra a bola, ah, calma, não está vendo, cá dentro do pavilhão, ok, vamos buscar uma verdinha, acho que também não contou, e agora, era tão lindo, era tão lindo, mais um bronze, mais um bronze, acho que não foi tão bom, aquele estático claro, é mais fácil, estamos chegando na mesma posição, apesar de termos de mexer um bocadinho, aqui é muito mais complexo, estar aí para um lado, ir para o outro, encontrar ali o equilíbrio, eu, amigos, é muito importante estes treinos, e eu tenho a certeza, ao longo, ah, os treinos um pouco mais cego, é como na vida real, amigos, nós, gostamos do que, é dos jogos, para aqueles que treinam e que estão a ver o vídeo, sabem do que é que o Silvio está a falar, ah, vocês gostam, é, é de jogar, né, os jogos, ah, o treino é sempre um pouco mais cego, ah, o fio acaba, acaba por ser aqui igual, aqui na NBA é igual, amigos, claro que o treino é um pouco mais cego, mas depois, só nós temos a ganhar com isso, só nós temos a ganhar com isso, want to get some trees up together, agora vamos fazer triplos, mas acho que é um de cada vez, Janice é muito bom também nos triplos, ah, ok, só que vou ter que lhe passar a bola, já me estava a esquecer como é que era isto, agora vou-me posicionar, ele vai-me passar, e o Silvio vai arrancar um grande triplo, mas não, mas não porque isto lá está, posição dos pés, consigo atinar aqui com a posição dos pés de uma vez por todas, e não consigo acertar num, isto aqui, é os dois a fazer pontos, para já só Janice marcou, olha, o que está a fazer Silvio? Isto é as vezes parece que mandou nos drogas, vou tentar meter uma, até que enfim, vamos lá Janice, dá-lhe agora, ah, falhaste miúdo, bora para quem sabe, isto não vai contar triplo, bora, ai, quase que entrava, um bocadinho para trás, oh, mas ela entra, mais uma, bora, bora, temos mais sete de atentativas, Silvio Martins, ah, mas que bem, mas que bem finalmente, bora Janice, isto miúdo, bora, bora, vamos conseguir fazer aqui uma boa pontuação, ah, foi por tão pouco amigos, foi por tão pouco, bem miúdo, bora Janice, mete cá, isso, sou perfeito Silvio, quase perfeito, anda, podes pôr, podes pôr, estou confiante, foi curto, foi curto, eu senti, mesmo assim ganhamos gold, fizemos 10 scores, ganhamos pontuação de gold e ganhamos mais um shot, ai, aqui, oh, oh god, já temos o nosso turn completo e temos mais que preparados primos para o jogo, amigos, vamos embora, haha, mensagem, mensagens, duas mensagens para ver, vamos lá ver, what's up, Demarcus Cousin e Andrade Ramon do what's up, man, sei, 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 Demarcus Cousin, acho que não vai jogar contra os Kings, não, não vai, contra os membros, é que eles querem, velhote, Ah, a vitória sobre os Kings, sorry, it's boogie baby, just want to make sure you add my number, já temos o number de Demarcus Cousin, eles começam a querer falar com a gente, olha o Andrade Ramon também, dos Pistons, press, you ready, what's up, man, I always say defensively, a sério que vocês vão dizer uma cena? thanks, man, parece que combinaram, goto a dizer, I like what I saw of your in last game, 70 points and a half, bet, isto, amigos, é mensagens referentes, and how many assists you end up with? I think six, yeah, that's pretty good night, fizemos 17 pontos, e seis assistências, foi grandes dois jogos, falei-vos há pouco destes dois jogos, amigos, contra os Kings e contra os Spacers, foram dois bons jogos, houve uma grande evolução destes quatro primeiros para estes dois, e depois o Sills em off, lá está, é sempre diferente jogar e não estar a gravar, a coisa corre sempre muito melhor, amigos, mas pronto, e para vocês verem, 110-34, nós temos uma tareia completamente aos Kings, e aqui com o Spacer também não foi muito diferente, eles perto do fim é que devem ter se aproximado, o Sills normalmente nunca joga terceiro período e quarto, mas já temos mais minutos, nós passamos de 11 para 16 minutos, se não estou em erro, mas eu vou confirmar já convosco, muito rapidamente, porque está aqui mais minutos, exatamente, 15 minutos, eu passei de, de 11 minutos para 15, porque as minhas prestações de facto têm sido muito boas, Sills Martins está ali com o simbolozinho on fire, Jesse Siong também, John Hanson, Greg Moroy, Jabari Parkin, Giannis Antetokounmpo, aqui com boas prestações, mas vamos lá em horatão para o nosso jogo, Sunday, Dallas Maverick, é um domingo, vamos ver se é mais uma vitória para os Bucks, Oh my God, Milwaukee Bucks contra Dallas Mavericks, amigos, os Mavericks recebem os Bucks, após os seus 5 primeiros jogos, e, amigos, 5 derrotas vêm estes Mavericks, será que é hoje que eles conseguem, alcançar a primeira vitória no campeonato de frente, a uns Bucks super moralizados, com 4 vitórias e 2 derrotas, vamos ver o que é que isto vai dar, Sills Martins está no banco, e quando ele entrar, nós vamos começar, a ver a ação a rolar, lá para os Bucks, com sinal, aí está, Sills Martins já dentro do terreno do jogo, 11 para os Bucks, 11 para os Mavs, e agora, aqui já há mal, se os Martins a se forem aqui, entrado, mas, ah está, jogaram bem, usaram ali o bloco, não foi fácil, não era fácil eu ir atrás e recuperar, fio-lhe um pouco completamente de surpresa, yes, 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 we'll do that, not a fake, zincir a pet, bola em Giannis, o Giannis é quase que perto da bola, amigos, o Middleton a salvar, não foi o Middleton, não foi o Middleton, mas, Felgen, bola em Barria, outra vez, Barria, tenta furar, não consegue ir para o sexto, mas faz a assist, e o número 7 não consegue, foul, ou foul, vai tentar dois pontos, primeiro a entrar, os Mavs a passarem para a frente de novo, bastante equilibrado, neste início de jogo, bola em Silvio Martins, bola para Justice, e bola lá para dentro, o primeiro assiste para Silvio Martins, Bucs, olha em Barria, quer dizer, eu é que ainda leve defesa e breakdown, quer dizer, estou a marcar o homem, que não é o suposto de ser o meu, por ordem das setas, e depois, eu é que ainda leve defesa e breakdown, não, está a ser, oh, quase, quase, a bola entrava, falta sofrida, para o lançamento, grande pressão do público, vamos ver se o Martins treme, e não treme, um grande lançamento, mas a bola entrou, o que interessa, vamos ver agora, segundo, e lá dentro, dois shots, dois patos, dois tiros, dois mel, os inimigos, bolem, Kerry, Kerry, que é o irmão de Stephen Kerry, atenção aqui, não sei se não, bloqueei, bloqueei, saiu a bola, na mesma direção do sexto, e eu é que ainda sofro mais uma vez, que parte com estas cenas, ele é a força da sua vida, que o mantém, e você pensou, que estava chegando, com o seu tempo, para os Estados Unidos, vem com a bola, não entra ali, olhem Berns, 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 atenção, olhem Anderson, Beria, atenção, ai, este cara já vai dar rápido, WTF, o S. Martins está sempre partido ao meio, completamente por Beria, olhem Janis, a DS, cookbook, não é aqui para a minha posição, WTF? Ei amigos, eu juro que isto não acontece com os jogos que eu faço em off, isto parece que é trofia, falta, Estou cansadito, estou cansadito amigos, Estou cansadito, acho que também pesa, jogar relaxado, ou jogar diferente, vai embora eu fiz assim se eu não quis marcaram agora não é só tentar marcar este barriga que não tá sem fácil mix dos adversários mais difíceis eo ainda não põe com esse grupo e com john house e com o diabo a 7 quando eu venha com esse então não sei e jones vai para o triplo e não consegue não consegue sai no contra-ataque os membros aqui a cavale uma vantagem já oito pontos de diferença olhem barnes bola para o carry e o triplo não entra dois minutos para o fim do primeiro período olha para o triplo justice meu deus o bala também não entra Antis a recuperar tornando para o Byron e bala lá dentro vai buscar grande estilo grande roubo de bola do Silvio Martins a pôr os bugs mais perto do resultado e agora aqui grande assistência e finalização estes passos não podem entrar o treinador tem algo para dizer a tática do treinador é tentarmos é tentar que nós façamos o nosso adversário jogar de longe isto é não deixar que eles entrem na pintura na zona pintada tentar que eles lancem de 3 ou de 2 mas do mais longe possível para que porque ele diz que eles são não são tão bons dessa forma eles são melhores de entrar por dentro e a gente tem que tentar fechar isso vamos ver se funciona bom então é Tolovic e atenção estes turnovers que dão porcaria turnovers dos bugs vai Mavs oh my god mas a balda não entra por milagre e Silvio Martins está completamente a arrebentar atenção e a balda não entra isto hoje não está famoso não amigos não é só Silvio Martins a falhar mas é a equipa toda isto lá está isto é mesmo assim é brutal que parece-me uma realidade porque as equipas às vezes estão muito bem de repente fazem jogos de bosta e é o que está a acontecer hoje vamos ver se Curry mais dois pontos muito bem aqui o irmão de Sets Stephen Curry Stephen Curry bem jogado por Sosu Martins para assistir é Anson para o outro dia lançado o Triple Non se sentiu confiante para tal coisa Martins é esforçado dois pontos ali no meio ninguém fez pressão a bola em Anderson mais uma vez fura fácil e a bola entra outra vez é entrar na pintura eu não percebo o que é que a defesa dos Bucks está a dormir amigos assim não vai ser nada fácil mas também há mérito dos Mavs já sabia que ia fazer merda já sabia que ia fazer merda e eu também não convém que faça merda nem Barnes e vai lá vai lá oh bola para mim bora 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 ai Jesus que eu ia falhando disto amigos que eu queria afundar queria ir ao sexto afundar e lancei meu Deus mas bem afundar 23-31 amigos um primeiro período assim um pouco meio maluco a equipa não está muito equilibrada ataque e defesa vamos ver se corre melhor o resto do tempo que Sosu Martins estiver em campo para ver se conseguimos aí um bom resultado para que o resto do jogo os Bucks consigam segurar a vantagem está fácil amigos não é índice não é índice quer ser campeão outra vez quer sentir aquelas o que a cidade transmitiu quando ele foi campeão a festa tudo é diferente amigos não é 23 Bucks e estas jogadas individuais não vão facilitar muito o trabalho dos Bucks não vão senão senhora agora falta amiguzinho eu apenas fiz trabalho de analógico o jogo não está claramente a sair para os Bucks e vamos ver vamos ver vamos ver porque isto ainda falta muito tempo na NBA estes pontos não são nada não o porteio o suficiente apesar de não ter tido ali penalização podia ter feito melhor agora o Silvio Martins oh my god amigos que é que é isto desloquei ali qualquer coisa isto tem que ver no vídeo oh my god que movimento o Silvio Martins a dizer não podemos baixar os braços vamos embora vamos embora go Bucks go Bucks 7 segundos para lançar Burns ele vai lançar contou-me assim contou o rebound para mim ou o que pareceu no lookback's point distribution tonight backcourt points and frontcourt points o dia distribuição gráfica nada interessante dá para nós podemos alterar algumas coisas amigos o Silvio Martins já tem 10 pontos uma assistência normalmente os jogos o Silvio normalmente não tem tantos tantos pontos não consigo me movimentar damn shit bola em Giannis e a bola vai entrar atenção aproximarem seus Bucks 10 pontos de diferença neste momento vamos ver aqui se o Silvio Martins consegue parar Barea Barea que está numa grande noite e está muito difícil de marcar ele joga sempre aqui com este movimento o Silvio Martins muito bem no bloco faz o rebound e vamos embora já estamos em B e agora tentar aqui um passo muito complicado Madleton vai tentar oi desculpe a sério eu é que me enganei eu queria pedir o passo ele já tinha feito aqui uma ligeira desincronização com o Middleton a coisa a correr bem para os Mavs mas já a recuperação tornova para os Mavs Janice Bola para Parker e a bola vai entrar aqui com algum custo mas Bucks se reduzem tem que gerir melhor ali a minha situação de cardio porque eu venho assim muito cansado eu tenho feito bastante ginásio e este sana uma foca deste Barea mas mais uma vez não consegue enquanto Barea for falhando vamos lá aqui recuperar o fogo olha para Parker fácil para os Bucks bem jogado por a equipa 8-0 nos últimos minutos 41-47 recuperação estão apenas a 6 pontos os Bucks e agora a grande bola daquele número 10 Barnes Barnes e Barea tem feito aqui um uma destruição maciça Parker para o triplo mas não consegue mas não consegue e vem Barea mais um ataque vamos apertar Jesus Martins bola em Anderson vamos defender bem vamos defender bem o turnover bem jogado para o parque de antecipação atenção calma 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 estou mandando uma bola para não sei onde o turnover é para mim claro que sim claro que sim e vem e vem o Winskey se eles não têm jogado com o Winskey em campo o Winskey que é a grande figura destes Mavs vale em Barea Barnes a tentar mais uma vez não conseguir vai Giannis 12 pontos para o Sils Martins tem estado bastante eficaz no lançamento dos 7 marcou 5 um rival andou uma assistência não estamos aí tão bem nas assistências eles normalmente têm bastantes assistências ou 3, 4 para o jogo pelo menos faço sempre falta e bola lá dentro come on come on tem dado 3 pontos aqui para Harrison Burns está a fazer grande o jogo 15 pontos já consegue mesmo fazer o terceiro ponto 15 e 2 43 ah não não amigo mas porque é que eu fiz aquela voltinha daqui para ali ou daqui para ali eu não acredito nisto não está assim nada bem nada 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 bem viram a intenção tinha completamente um homem sozinho no canto não era para aquele trás era para o do canto ali em Barnes lá está a Barea a jogar com o Barnes jogam muito que com o Posta vir tentar bloquear o jogo e tem estado bem vamos para o fim Barea mas falha Barea mas falha 17 segundos para o fim e Giannis não consegue pôr uma bola que era facílima às vezes parece que é fácil mas não é 8 segundos e vai ser podia ter feito ao ter mais calma mas Giannis só lançou por keys a lançar não há mais pontos amigos vamos a 9 9 é a diferença dos Bucks para as Mavs é completamente recuperável amigos vamos esperar uma melhor segunda parte dos Bucks oh isto é brutal amigos reparem toma oh my god este jogo está completamente ou praticamente perdido amigos praticamente perdido 51 67 muitos pontos param não é impossível recuperar amigos não é impossível mas é quase a bola não vai entrar é incrível mas agora entra e contra para 3 e contra para 3 se Hanson meter a bola lá dentro hoje o jogo a equipa dos Bucks em geral amigos não é só Silvio Martins onde lá está é aqueles jogos maus é aqueles jogos maus que é normal acontecer serve para come on eu não posso fazer nada também hoje é incrível o Presidente o Presidente é que paga tudo ai se eu tiro a bola sou son of a fucker não vais marcar mais uma vez olha olhem ia meu Deus não façam isso por favor como é que é possível mas já não basta a porqueria que eu faço vocês também a fazer olha a nossa isto é incrível é incrível é incrível bem 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 bora bora Teletovic Vança Justice Boa Mudes Boa 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 56 67 não é impossível 11 pontos bola para os Mavs vamos defender defender bem vamos acreditar no comeback vamos defender bem este bar aí é muito complicado de travar amigas ainda não percebi bem o porquê por aí para Novinsky vai devolver para Barreia mas a bola não chega Teletovic mais um não vacilem não vacilem que mal jogado não tem sido os Bucks que tem jogado não foi os Bucks que jogaram nos últimos dois jogos estes Bucks que eu estou a ver aqui hoje amigos nem de perto nem de longe bola em Barreia bastante aqui aportado Jesus Martins bola para Curry e vai de triplo ele é irmão dele é certo mas por amor de Deus tinha que ser hoje ele ia meter as bolas todas meu bola em Justice e vai lançar e mete a bola lá dentro jogar Justice Barreia mas a bola não entra Martins ele pequenino metido ali no meio dos três a furar é por mais dois pontos para ele na sua contagem 60 a 70 10 pontos diferença não é impossível amigos continua a não ser e eu continuo sempre a acreditar amigos a minha esperança é é muito grande e agora quase outra vez ficava a bola para os Bucks vai lá vai lá é possível amigos Barreia aqui com 10 pontos por jogo na época passada esta época eu não sei como é que está sei é que Silvio Martins já leva 14 pontos neste jogo palha bola em Nowinski oh mas Silvio Martins dá uma palmada na bola não deixa que ela vá para o sexto bola em Giannis pode pôr longo completamente estourados deste sprint Justice assist e bola entra bem jogado e comeback comeback para os Bucks seus amigos eu falei 8 pontos diferença vamos acreditar bola em Barreia provavelmente eu não irei jogar o quarto período já tenho quase uns 15 minutos feitos se já não tem por isso vamos deixar tudo nas mãos dos nossos colegas tenho as minhas dúvidas com esta desvantagem mas se continuar a ser os Mavs a falhar desta maneira os Bucks não se vão fazer e atenção Justice só falta e marca ponto é para 3 amigos é para 3 Justice pode fazer aqui o 65 e faz 5 pontos e os Bucks entram na corrida pelo jogo e grande grande comeback há volta de 15 pontos diferença e agora aqui Silves Martins mais um steal oh my god que viragem de jogo Silves Martins e a pôr mais uma bola perfeita combinação com Jordan como é que ele se chama que eu esqueço-me do nome o Justice 67-70 incrível 49 segundos para o fim do período e os Bucks apenas perdem por 3 amigos não vem de seguir para o triplo a bola não vai entrar e vai e vai e vai e vai agora aumenta a vantagem para 6 38 para jogar ui 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 tem que ser ponto a bola não entra mas é falta é mal jogado porque ainda dá mais um ataque vamos ver se o Milton mete a bola lá dentro ou primeiro não entra não o Milton não o Benson ou o Wenson se o Martins vai para o banco com 68-73 vamos ver como é que isto vai ficar eu não acredito 91-92 pareceu-me ver 91-92 eu não percebi porque é que eu não entro nas decisões ainda não entro não é nas decisões dos jogos amigos devia entrar mais para a frente temos que esperar ok temos uma mensagem amigas amigas apareça então nestas decisões para tentar trazer mais vitórias para os Bucks para a nossa mãe ficar contente amigas temos aqui vários jogos no futuro próximo amigos que passarão pelo canal certamente amigas não sei se vou fazer já em off o próximo episódio ou não tudo depende da minha disponibilidade posso não fazer em off tipo 2, 3, 4, 5 episódios seguidos por exemplo depois fazer um off não interessa amigas vocês logo veem o Whatsapp se vai tentar trazer-vos o melhor conteúdo possível que eu consigo ok amigas vamos lá em morar apoiar amigas sabem que se vocês não tem graça nenhuma até a próxima e bye haha haha